Coração Valeu Ana, valeu Alex Meu coração Atrás desse amor que é você Meu coração voou, voou Atrás desse amor Todo dia, toda hora A procura de você Cada passo dessa estrada Intensões vou viver Passa o tempo imaginando Frutuando pelo ar Seu perfume misturando Esse aroma pelo ar Pelo ar E assim eu vou te amando Me perdendo nesse olhar Aos alírios navegando Procurando te encontrar Joga a mão pra cima e vem Meu coração Voou, voou Voou, voou Atrás desse amor Meu coração Voou, voou Voou, voou Atrás desse... Todo dia, toda hora Voou, voou, voou E assim eu vou te amando E assim eu vou te amando Me perdendo nesse olhar Aos alírios navegando Procurando te encontrar Joga a mão pra cima, Nana Veia, voia Meu coração Voou, voou, voou Se embora Atrás desse amor Meu coração Voou, voou Voou, voou Atrás desse... Tchim, tchim, tchim Valter Cruz Todo dia, toda hora À procura de você Todo dia, toda hora Toda essa estrada Vem dos sonhos ao viver Passo vivo imaginando Focando pelo ar Joga a comer misturando Esse aroma Pelo ar Pelo ar Meu coração Voou, voou Voou, voou Atrás desse amor Meu coração Voou, voou Voou, voou Atrás desse amor Vai, vai, vai Lá, lá, lá Perê, lê, lê Perê, lê, lê, lê Pará, lá, lá Lê, lê, lê Lê, lê, lê Lê, lê, lê Lê, lê, lê Pará, lá Lê, lê, lê Lê, lê, lê Galera do Terra, venha, venha Pará, lá Lê, lê, lê Adê o Aninha Adê o Alex Venha, venha, venha Ana aqui, Alex também Todo dia, toda hora Gostou, Ana? Gostei? Gostou, Ana? Tá, ó Muito obrigado Tô muito feliz também Segura Que bom, viu? Muito obrigado a vocês Um bom carnaval pra vocês O nosso começa agora E amanhã estamos com tudo Aê Du-da-da No balanço do chiclete O chicleteiro vai dançar Du-da-da Alô, Eric Alô, Dudu Du-da-da Que atraso de linha, hein? Oi, Dudu Valeu, Eric Um beijo Tudo valeu Tô chegando Vem pra cá Vem curtir meu som Vem comigo balançar Eu tô chegando Abre o chiclete aí Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vamos embora Du-da-da No balanço do chiclete Gabriel vai cantar Gabriel vai cantar Vamos embora, gente Um beijo pra você Tu-da-da 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 Oi, Dudu Todo mundo Com muito barulho E quem vem Tu-da-da No balanço do chiclete Tu-da-da No balanço do chiclete O chicleteiro vai dançar Tu-da-da Tu-tu-tarara No balanço do chiclete Quando eu chego Ache tanto A galera vem fazer a festa E traz a multidão Enquanto eu chego Pra cantar Todo mundo vai Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão E bate uma palma Tu-da-da Volta Júnior Ô, Volta Júnior No balanço do chiclete Tu-da-da No balanço Joga a mão Joga a mão Joga a mão Tu-tu No balanço do chiclete Oi, Tu-da-da Pichoca Olha a pichoca ali, mano Tu-da-da Olha Como você É Tchau Tchau Tchau